Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. A apresentadora da Band Mama Brusqueta recebeu alta após passar alguns dias internada na unidade de terapia intensiva UTI. A apresentadora de 74 anos de idade teve seu estado de saúde atualizado. Ela foi diagnosticada com um quadro infeccioso e segue em tratamento em seu apartamento. Nós desejamos melhoras para a apresentadora Mama Brusqueta. Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia na TV. O ator Cal Eders, conhecido por sua participação em rock e em séries como The Mandalorian, morreu aos 76 anos de idade. A informação foi divulgada nas redes sociais. Segundo seu empresário Matt Luber, o ator morreu pacificamente em sua casa. No entanto, nenhuma causa da morte foi divulgada. Outros papéis de Cal Eders incluem Um Maluco no Golfe, de Adam Sandler. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do ator Cal Eders. O humorista e ator Renato Aragão, conhecido como Didi, usou seu perfil no Instagram para dizer que tem muito orgulho da filha Lívia Aragão após polêmica que tomou conta das redes sociais. A filha do comediante viralizou por seu discurso sobre produtividade. No vídeo que viralizou nas redes sociais, onde a filha de Didi foi alvo de críticas, Lívia diz que todo mundo tem 24 horas no dia. Porque algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parecem que não saem do lugar. O nome disso é produtividade. É como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que você achou da fala da filha do humorista Didi? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Fiquem com Deus.